É isso aí pessoal, olha aí, olha os ligamentos aí que ligou, fizemos esse cloramento aqui pessoal, a gente usou essas ligas aqui de 12, então esses ligamentos aqui ó, é do telhado, a gente tá usando eles aniveladinho, no esquema, tudo belezinha, graças a Deus, começamos, finalizamos hoje os ligamentos, acabamos os ligamentos tudo hoje, tudo cheirinho ó, e já começamos o escoramento, amanhã a gente tá retornando só pra fazer o finalizador do escoramento, faz um chavadinho, ó, aí a gente já botou a linha aqui também, amanhã a gente vai puxar esses outros aqui também, olha a viguinha aérea como ficou ó, cimento puro, é isso aí pessoal, então, hoje finalizamos os ligamentos, e a gente chegou agora de meio dia, tá batalha, uma hora, duas horas, tudo cheirinho, essa viguinha aérea aqui na frente ó, é isso aí pessoal, essa viguinha aqui é, eu usei um saco de cimento nela, que é 7 por 1 que a gente coloca né, então essa aqui é aérea, a gente tem que caprichar mais no cimento, 7, 6 e meio, e é isso aí, então finalizamos hoje, agora é só esperar, vamos fazer o escoramento, esperar a laje chegar, e é isso aí galera, então, muito cansativo, mas, essa não foi 15 dias de aula né, graças a Deus, agora é só esperar a laje chegar, valeu pessoal, um abraço a todos aí, e até mais.